E hoje daremos início à matéria onde estaremos falando sobre a água, o solo e também a nossa saúde. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Olá turminha, tudo bem com vocês? E hoje nós daremos início às aulas onde estaremos falando sobre a água, tá certo? Vamos lá? Bem, é o seguinte, a água e o solo são recursos intimamente ligados, relacionados na natureza. De forma que se acontecer a poluição de um, também pode afetar o outro. Então aí nós temos uma imagem de um rapaz desfrutando de uma vista linda, né? De um lago. Então percebam, água e terra juntos. E é o seguinte, olha só. O estilo de vida urbanizado, né? Aí nas grandes cidades, grandes metrópoles, leva muita, mas muita mesmo poluição. Tanto para o solo quanto para a água. Através de lixo, nós temos esgoto, fertilizantes, agrotóxicos, metais pesados e também outros resíduos. Aí eu coloquei uma imagem de uma garrafa d'água, né? De água mineral, jogada no mar. Gente, que absurdo, né? Mas isso acontece. Quem vive no litoral vê isso aí todinho. Olha que falta de respeito. É verdade. Vamos lá. É o seguinte, esta realidade, gente, ela é prejudicial tanto para o meio ambiente, quanto para a qualidade de vida e a saúde também. Nossa! Porque, pensa comigo, imagina, olha só, gente, um lixão desse aí. Isso daí vai trazer insetos, vetores, vai trazer vários tipos de vetores, né? Que podem transmitir doenças para nós. E isso daí, gente, a tendência, infelizmente, é ir acumulando cada vez mais. Olha aí, gente, que situação. E isso acontece normalmente em quase todas as cidades. Tá certo? Bem, é o seguinte, o planeta Terra possui muita água, tá? Ela cobra aproximadamente 71% da superfície terrestre. Olha aí, nós temos esse azul lindo, né? Nosso planeta maravilhoso, né? Mas nem toda essa água, gente, está disponível para nós. Olha aí a distribuição de água no planeta. Nós temos 97,5% nos oceanos, ou seja, água salgada. Não serve para o nosso consumo. Nós temos aí, ó, os outros 2,5% de água doce. Mas reparem que quase 2% desses 2,5%, elas estão lá nas geleiras, gente. Estão nas regiões geladas do nosso planeta. Nós temos aí, 0,5%, né, de água subterrânea. Nos rios e lagos, gente, olha a quantidade de água que nós temos. É muito pouca água. E na nossa atmosfera, olha só quanto, 0,001. E, olha aí, rios e lagos, 0,006. E nós ainda desperdiçamos. Gente, o ser humano é o único ser vivo que destrói a própria casa. Certo? Vamos lá. É o seguinte, gente. No entanto, né, como eu falei com vocês, nem toda água está disponível para nós, para os seres humanos, né? Mas acontece também a seguinte situação, gente. Nós, brasileiros, somos privilegiados. Nós temos 12% de toda a reserva de água doce do mundo, gente. Olha aí, quem já foi nessa maravilha aí? Deixa aí nos comentários. Essas aí são as cataratas do Iguaçu. Gente, me conta aí a experiência. Se algum de vocês tiver ido, deixa aí nos comentários. Eu quero saber como que foi a sua experiência nesse local tão lindo, gente. Olha só. Morro de vontade de ir lá também. Se eu for em todos os lugares que eu falo em todos os vídeos, hein, gente? Eu vou viajar o mundo. Bem, e é o seguinte, gente. A distribuição de água no Brasil é da seguinte forma. Nós temos aí a região norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. Percebam que a densidade demográfica, né? Ou seja, habitantes por quilômetro quadrado, em cada região é diferente. E aí você vai dar um pulinho mais para a coluna da direita e vai ver que a concentração de água também é. No norte, olha só, nós temos 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Lá tem a maior concentração de recursos hídricos. Agora, aqui, à medida que vai descendo, vai aumentando. Região nordeste, 34,15. Olha só quantos por cento de água. Agora, observa aqui no centro-oeste, 8,74. 15,7%. Aí você pega e você me fala assim, né? Teve um aluno na aula da semana passada que falou o seguinte. Então, seria a mesma coisa o nordeste e o sudeste em questão de água. Porque o recurso hídrico lá no nordeste é 3,3. Aqui no sudeste é 6%. Lá no nordeste é 34,15. Aqui é 86,92. Ah, então é basicamente a mesma coisa. Lá acaba que eles vão ter maior concentração de recursos hídricos do que nós. Aí eu peguei e falei, olha só, se você levar em consideração apenas os números, você pode até estar correto no seu raciocínio. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto... A maior parte desta água que está no nordeste é uma água contaminada. Ela é uma água salobra. Não serve para consumo. Entenderam? Então, olha só, gente. Aqui no sudeste, onde nós temos a maior densidade demográfica, nós temos apenas 6% da água, hein? E aí, ó. Nós temos que ter muita consciência para conservar essa água doce. Mas, imagina se a água acabar, gente. Misericórdia, tá? Vai acontecer igual que é filme Waterworld, né? Gente, eu sou péssimo no inglês, tá? Não me diga! Vamos lá. Mas será que os brasileiros fazem o uso racional da água? Olha só esse gráfico aqui comigo, gente. Os brasileiros utilizam aproximadamente 10% uso humano-urbano e uso humano-rural. 10% de toda essa água. 72% a gente vai para a irrigação. 11% mais do que nós humanos vai para os animais, né? 7% vai aí para a indústria. Gente, será que é legal a gente ter esse uso? Será que isso é adequado para nós? Deixa aí nos comentários o que você achou disso daqui que eu perguntei. Beleza? Bem, é o seguinte. De acordo com a composição e as características, nós podemos classificar a água em alguns tipos. Nós temos a água salgada, a água doce, a água potável, a água mineral e também a água salobra, tá? E eu vou explicar para vocês direitinho a diferença entre essas águas. Então, observem aqui comigo. É o seguinte. A água salgada é aquela água que possui maior quantidade de sais dissolvidos nela. Principalmente o cloreto de sódio. Gente, não quer dizer que no oceano só tenha cloreto de sódio, não. Ou seja, o sal de cozinha, não. São vários tipos de sais dissolvidos, beleza? E também, olha aí, oceanos, mares e alguns tipos de lagos também podem ser salinos. Aí eu coloquei uma imagem maravilhosa do oceano, né? Olha que coisa linda, gente. Ô, saudade da praia, viu? Vamos lá. É o seguinte. E a água doce? Gente, pelo amor de Deus. Água doce não é água com açúcar. Já tiveram alunos que me perguntaram isso. Por isso que eu estou falando. A água doce é aquela água que possui menor quantidade de sais dissolvidas nela. Nós vamos encontrar esse tipo de água em riachos, rios, lagos, lagoas, represas aí, tá? Só que esta água, para ser utilizada por nós, para ela estar adequada ao consumo, ela tem que passar por tratamentos. Essa água que chega nas nossas casas, ela passa primeiro, tá? Para um tratamento antes de podermos utilizá-la. E mesmo assim, quando ela chega na casa da gente, a gente ainda trata ela novamente, ali um filtro, né? Novamente filtrando ela. Belezinha? Bem, agora é o seguinte. E a água potável? Que muita gente confunde com água doce, né? A água potável, gente, é aquela ideal para o nosso consumo e para o consumo animal também. Tá certo? Ela tem que ser transparente, sem cheiro e sem gosto. E não pode conter micro-organismos nem substâncias tóxicas. Então aquela água assim, límpida, né? Deu até vontade de tomar água, viu? Então é o seguinte. É diferente da água doce. A água doce tem que ser tratada para se tornar uma água potável. Entenderam? Como que eu vou saber que ela não contém micro-organismos? Olha, nós sabemos que ela passou por um tratamento. Beleza? O que mais, professor? Nós teremos também água pura. Gente, água pura é aquela água destilada, tá certo? Só tem H2O nela. Ela não serve para o consumo humano. Não tem nada aí misturado nela. Nenhum tipo de sal. Não tem nada. Simplesmente H2O. E ela não é adequada para o consumo humano. A água adequada é a água potável. E na água potável existe sais, tá? Ali misturados nela. Belezinha? Essa água pura aqui, gente, geralmente é utilizada em laboratórios para realizar experimentos e tal. Tá certo? E nós temos também a água mineral. Gente, a água mineral, ela é uma água diferente. Ela é captada de fontes naturais ou artificiais, tá certo? Ela possui composição química ou propriedades físicas ou fisicoquímicas distintas das águas comuns. Tanto que algumas pessoas dizem que dependendo do tipo da água, né? A água mineral, então ela tem até propriedades curativas. Olha que legal. E cada água dessa, gente, ela vai ter um nome diferente. Vai depender da fonte e dessas propriedades que ela tem. Quem já teve a oportunidade de passar aqui no famoso circuito das águas aqui em Minas, já tiveram a oportunidade de tomar vários tipos de águas diferentes e todas boas para se beber. Águas minerais. Tá certo? E nós temos o último tipo de água, que é a água salobra. A água salobra, gente, é aquela água que possui maior quantidade de sais que a água doce e menor quantidade de sais que a água salgada. Entendeu aí? Essa água geralmente tem o aspecto turfo e um sabor muito desagradável. E nós encontramos esse tipo de água, gente, por exemplo, né? Lá nos mangues aí eu coloquei como exemplo o mangue vermelho. Olha que lindo, gente. Então, nós temos aí uma mistura da água do mar com a água dos rios. Entenderam, turminha? Belezinha? Bem, turminha, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa aula. Se gostou mesmo, deixa aí aquele like para me ajudar aqui no canal. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve. E ativa o sininho, hein? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.